Meu bom Jesus Tranquilamente Gosto dela loucamente Sei que ela não me quer Este é o pedido De um caboclo apaixonado Que ama desesperado Com o passado na lembrança Pois a promessa que ela fez Não foi cumprida Minha alma está ferida Já morreu minha esperança Eu não pensava que ela fosse tão maldosa Foi cruel e caprichosa Tudo fez pra me enganar Eu simplesmente Ela então Acreditava Nem sequer desconfiava E fingia ao me beijar Eu já não posso Aguentar este tormento É demais meu sofrimento Sei que estou chegando ao fim Jesus querido Eu quem tanto te adoro Ter joelhos tem plano Não deixe eu morrer Assim Eu não sei Eu não sei